Não fui eu, nem Deus, não foi você, nem foi ninguém Tudo que se ganha nessa vida é pra perder Tem que acontecer, tem que ser assim Nada permanece inalterado até o fim Se ninguém tem culpa, não se tem condenação Se o que ficou do grande amor é solidão Se um vai perder, outro vai ganhar É assim que eu vejo a vida e ninguém vai mudar Eu daria tudo pra não ver você cansada Pra não ver você calada Pra não ver você chateada Cara de desesperada Mas não posso fazer nada Não sou Deus, nem sou o Senhor Eu daria tudo pra não ver você chupada Pra não ver você baleada Pra não ver você arriada A mulher abandonada Mas não posso fazer nada Eu sou um compositor popular Se ninguém tem culpa, não se tem condenação Se o que ficou do grande amor é solidão Se um vai perder, outro vai ganhar É assim que eu vejo a vida e ninguém vai mudar Eu daria tudo pra não ver você cansada Pra não ver você calada Pra não ver você chateada Cara de desesperada Mas não posso fazer nada Não sou Deus, nem sou o Senhor Eu daria tudo pra não ver você chateada Eu daria tudo pra não ver você chupada Pra não ver você baleada Pra não ver você arriada A mulher abandonada Mas não posso fazer nada Eu sou um compositor 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 Sérgio Sampaio